Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, quem tá acompanhando os últimos vídeos sabe que eu estou aqui em Londrina e eu vim pra cá pra dar uma ajuda pro Renato Garcia. Ele que agora tá muito empolgado em fazendo drift, eu vim pra cá pra gente fazer algumas melhorias, algumas modificações no carro dele. A primeira modificação, vocês viram, foi o freio de mão hidráulico. Deu um trabalhinho, mas ficou muito top, ficou muito bonito. Ele já tá usando, já testou e já tá aprovado. E a próxima modificação que a gente vai fazer hoje é blocar o diferencial do carro. O 350Z dele tá aqui, você já conhece um Zetinho vermelho e ele tá quase original ainda. A gente tá fazendo diversas modificações aos poucos, mas essa é uma das modificações mais importantes que precisa pra um carro de drift. Na verdade, pessoal, na minha opinião, blocar o diferencial é a modificação mais importante num carro de drift. Claro que num carro competitivo tem diversas outras coisas pra fazer, mas essa é a primeira, assim, do Chevette ao carro mais top das galáxias. Todos precisam ter o diferencial blocado. Mas aí, vocês devem estar perguntando, o que é esse tal de diferencial, né? Vou mostrar pra vocês. E essa pecinha, ó, tá aqui na caixa e ela tá envolta nesse plástico aqui porque ela tá toda suja de óleo. Mas antes de falar dessa peça no drift, a gente precisa entender o que que funciona, o que que é o diferencial. O diferencial é uma peça inventada há muito tempo, e uma peça, apesar de ser muito simples, é uma peça muito tecnológica. Porque pra época, ela foi uma coisa muito avançada. Basicamente, ela permite que as duas rodas girem em velocidades diferentes. Todos os carros, sem exceção, têm essa peça. E no drift, essa peça acaba prejudicando, porque vocês sabem que o carro vai de lado, ele vai derrapando, e as duas rodas, elas precisam girar ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando tá fazendo drift e o carro não tem o diferencial blocado, uma roda vai girar e a outra vai ficar parada. Consequentemente, o carro não vai fazer drift. Então, basicamente, a gente tem que fazer um regresso tecnológico. Os caras inventaram o negócio pra melhorar, e a gente vai lá e dá um passo pra trás e volta a ser como era antes. E existem várias formas de fazer isso. Vamos tirar aquele diferencial do plástico, e aí a gente vai entender as melhores formas de blocar um diferencial. Bem, galera, esse aqui, então, é o diferencial. Todos os carros têm. Claro que depende de cada modelo, vai mudar um pouquinho. Esse aqui, no caso, é o do 350Z, do meu 350Z. Vocês estão vendo que ele é uma peça metálica bem grande, bem robusta. Tá toda suja de óleo. Como ela gira a grandes velocidades, ela precisa estar sempre lubrificada. E vamos falar de drift, pessoal. Existem duas formas de fazer o diferencial ficar blocado. A primeira forma é a forma mais correta, só que também a forma mais cara. A segunda é a forma brasileira de se blocar o diferencial. A primeira é comprando uma peça inteiramente nova, com várias engrenagens e tudo mais, que faz o bloqueio automático, como se tivesse embreagens aqui dentro. É a forma mais correta, só que é muito cara, porque vocês sabem que vem de fora, é importado, e custa aí aproximadamente uns 7 a 10 mil reais. É muito caro, é muita grande. A forma brasileira, e que a gente vai fazer aqui no carro do Renato, é a gente soldar. Vocês conseguem ver que é cheio de engrenagens aqui dentro. E isso tudo quando o carro tá andando, fica girando. A gente vai deixar esse diferencial como se ele fosse uma única peça. Tudo de ferro, essas engrenagens não vão mais girar, não vão funcionar pra nada. Vai ser um grande pedaço de ferro que vai ficar dentro do carro. Agora a gente vai levar num lugar pra gente fazer a solda, porque aqui a gente não manja de solda, ninguém tem maquinário aqui pra fazer essa solda. Então a gente vai levar num lugar pra fazer esse serviço. Aí rapaziada, já tamo aqui na oficina, já vamos começar a soldar. Se liga o presentinho. Eu ganhei do Renato, mano, um bonézinho. Agora sim, porque eu já dei uns 2, 3 bonés pra ele, né? No mínimo eu mereci um bonézinho, mas aí tá aí o presente e dado. Os meus bonés acabaram. Logo, logo, final desse mês, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, já vai ter os bonés pra vender. Quem for lá no evento, lá no STB, já vai poder comprar lá no dia. E logo depois, quando eu voltar pra minha cidadezinha, eu também já vou botar pra vender no site. Mano, o boné novo tá top. Eu não vou botar pra vocês pra ficar em segredo, mas é isso aí. Bora lá soldar esse diferencial. Aí rapaziada, a gente já tá desmontando aqui pra começar a fazer as soldas ali dentro, mano. Vocês tão vendo essas engrenagens? A gente vai soldar tudo, mano. Não vai sobrar nada. Cara, que trampo, véi. E isso vai mudar tudo no meu carro? Vai mudar tudo, mano. Mas sabe que depois de soldar não tem mais volta, né? Já era. A gente vai ficar blocado pro resto da vida, mano. Ainda bem que é o seu, né? Não, mas depois a gente vai trocar. Eu vou instalar isso no teu carro e o teu outro vai me dar. Não, mano. Cara, como não? Não, a gente vai embora. É caro isso aqui. Isso aí não dá pra dar de presente, ó. É muito caro. A gente te deu um boné, cara. Um boné. Aí, galera. Já tiramos aqui o diferencial do carro. E agora a gente vai fazer o seguinte. Esse diferencial é o diferencial do Renato. A gente vai tirar esse e vai colocar o meu já soldado. O diferencial soldado já tá no lugar, ó. Vocês tão vendo a solda aqui. Agora a gente vai encaixar no carro, instalar tudo e tá pronto. Galera, finalmente finalizamos todo o trabalho aqui do diferencial. Tá tudo pronto, já tá tudo apertado. E agora a gente vai dar uma testadinha. Vamos ver o que o Renato vai achar dessa diferença. Porque faz muito tempo que eu ando com o carro blocado. Eu, sinceramente, não tenho muito, assim, essa noção mais de diferença. E ele, como sempre andou com o carro normal e agora pela primeira vez ele vai andar com o carro blocado, ele vai poder dizer pra gente qual que é a diferença. Aí, Renato. Finalizamos, hein? Mano. Vamos dar um rolê agora? Então, eu quero dar um rolê, né, Bruno? Porque você quer destruir os pneus? Não, eu vou deixar tu andar justamente pra galera poder saber qual que é a diferença. Porque tu só andou no normal. Então, você tá acostumado também com o blocado. E eu vou saber explicar melhor, né? Mas aí depois deixa eu dar um rolêzinho. Vamos, mas que escurece. Não, eu deixo dar um rolê. Um rolêzinho. Não, um boiquinho. Um pneu. Ultimamente que eu emprestei o carro, velho, voltou sem pneu, né? Eita, mas não fui eu, hein? Não me entendi essa olhada, não. O que que deu? Ele tá falando que eu acabei com o pneu dele, eu nem andei. Foi três rodadas no balão só. Eu também acho que ele não foi ele, não. Porque ele nem sabe fazer drift. Então, rapaziada, bora lá agora testar o carro pra ver se deu certo essa nossa engenhoca aí soldar o diferencial. Bem, rapaziada, agora a gente vai testar o carro. A gente tá aqui num lugar apropriado pra gente andar. Um lugar onde não tem ninguém. Não é um local aberto ao público, é um local fechado e a gente vai testar. O Renato já deu uma voltinha. Já deu pra sentir a diferença. E aí, curtiu o carro blocado agora? Curti, mano. Só que eu achei que ele tá muito esgregadinho, tá ligado? Tá diferente, né? Nossa, pra caramba, velho. Tá, tipo, muito liso. Mas não sentiu que ele tá mais na mão, assim? O que tu quiser fazer, o carro, ele tem mais controle? Então, é que eu acostumei com o carro, tipo, sem controle, sem nada. E eu tava pegando o carro assim. E agora ele, desse jeito, tá sem controle pra mim, tá ligado? Mas, mano, tá muito melhor. Ele sai fácil. Só que se eu não dançar no acelerador, ele... Já roda, né? Ele roda. Mas dá uma volta lá. O meu carro já é blocado, entendeu, galera? Então, eu acho que eu vou ter menos dificuldade, porque o Renato começou a prender no carro original. E aí, a gente instalou o blocante. É normal essa diferença, essa dificuldade no início. Mas logo aí já vai pegar a manha e vai andar muito melhor. Vocês vão ver. Então, é isso, pessoal. Eu vou dar um rolezinho agora com o carro. E eu quero mostrar pra vocês não só a diferença na performance e no drift. Eu quero mostrar pra vocês a diferença no dia a dia. Porque essa grande preocupação da galera em botar blocante, o pessoal acha que quebra, que faz muito barulho, que estrala muito. E eu vou mostrar que não é bem assim. Claro, dá umas estraladinhas, o pneu canta quando tá fazendo a curva. Mas é bem de boa. Vou mostrar pra vocês. Vamos dar um rolezinho e vocês vão entender. Bem, galera. O pessoal sempre se preocupa mais quando vai fazer uma curva mais fechada, quando vai estacionar. Vou fazer uma volta bem fechada agora. Vocês podem perceber, ó. Olha o barulho. Esse barulho é a roda de dentro do carro, a roda traseira. Ela tá girando na mesma velocidade que a de fora. Ou seja, ela tá patinando. E isso que acontece. Mas vocês estão vendo que não tem nenhum estralo. Vocês estão vendo que não tem nenhum estralo, nada demais. É essa a única complicação. Que quando vai estacionar, ela fica fazendo esse barulho de pneu cantando. É um pouco prejudicial, sim. Por exemplo, a manga de eixo, essas peças. Porque dá uma forçada. Só que, claro, vai depender de carro pra carro. O Z é um carro bem resistente. Então, normalmente, não quebra no uso normal. Quebra porque a galera faz drift e debulha. Mas agora eu vou mostrar o mais legal pra vocês. Por que que o diferencial blocado é bacana? Então, por exemplo, tô aqui, né? Ó. Quero fazer a volta aqui. Com o carro normal, não tem como fazer isso. Com o carro blocado, vem aqui, sobe o giro. E eu faço 180. Mano, é demais isso, sério. Ó. Tô aqui na rua, né? Ah, tem que fazer a volta. Só vem aqui. É muito da hora. E ó, vou fazer um balão. Que é uma curva mais aberta. Vocês vão ver. Ó, não tem barulho nenhum. Pode ouvir, ó. Não tem barulho, pessoal. O carro, ele funciona igual, igualzinho. Mas no drift, no drift muda bastante. Não tem barulho nenhum. Mano, é outra pegada. Eu andei com o carro do Renato Garcia já. Com ele normal. E a grande diferença, eu posso falar pra vocês, é que agora o carro tem muito mais controle. O Renato vai pegar muito mais confiança. Ele vai conseguir fazer o drift porque ele vai ter mais confiança. Vocês viram que o blocante é fundamental, galera. É assim, ó. A primeira coisa a ser feito num carro se vocês quiserem fazer drift. É a mais importante. É a primeira. Tem que blocar. Seja com diferencial LSD, seja soldando. Não importa, galera. Tem que ter. Se vocês quiserem fazer drift. Eu sei que tem muita gente que tem um carrinho, o Chevette, o Omega. Tem medo de colocar o soldar, o blocar, o diferencial. Porque acha que vai quebrar o carro. Mano, vale a pena, tá? E até porque um blocante de Omega e de Chevette é barato. Se quiser depois botar um original, tipo, pra vender. Mano, custa, sei lá, 300, 400 pila. Então, vale a pena. Então é isso, rapaziada. Vocês viram que muda bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Renato agora vai continuar dando um treinozinho. Porque, mano, ele gostou demais. Só que tem que pegar manha. Tem que sentir o carro, tem que ir treinando. Como eu falei, eu já tenho o carro blocado. Então, pra mim, não é nenhuma novidade. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like. Se vocês não são inscritos, se inscreve aí. Ativa as notificações. Então é isso. Sobre um bar, vou ficando por aqui. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.